Olá, eu sou o Anderson, criador do canal Arte no Papel. Bom, nesse vídeo aqui eu trago para vocês o desenho do Seu Jorge. Nele eu mostro como que eu fiz esse desenho. Se você gostar desse vídeo, já deixe seu like aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal e deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de assistir no nosso canal. Bom, agora eu vou deixar vocês com o nosso vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal